Oi, oi! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te mostrar uma casa que nós fizemos um super retrofit. O que é o retrofit? É uma mudança que nós fazemos, inclusive na área da fachada, uma reforma mesmo, mas para ter uma melhoria da casa e principalmente modernização. Essa casa era de 1990, então a gente fez mudanças absurdas para a casa, a gente modernizou muito. Mas uma coisa que era muito importante para esse casal é que a gente não tirasse todas as coisas que eles já tinham por ter apego com as coisas, inclusive materiais antigos, como por exemplo o tijolinho que a gente está vendo ali. Então a gente modernizou a casa sem tirar a essência dela, o que a gente tinha aqui, do rústico, de quando foi construído, de tudo que eles tinham aqui, porque realmente para eles ter uma memória afetiva muito importante. Essa casa onde eles viveram com os filhos, onde os filhos cresceram, então tudo isso a gente agregou no projeto e fizemos uma mudança, mesmo sem precisar alterar tanto. Quando a gente fala de uma casa moderna, principalmente, o primeiro ponto é que a gente não tem as telhas, as quedas d'água, né? Então a gente normalmente vai ter uma laje e aqui esse era um dos desafios. Por quê? Por ser uma casa antiga, é comum que a gente tinha muitas telhas, muitas quedas d'água, inclusive na época, o quanto mais quedas a gente tinha, né? Quanto mais telhado aparente a gente tinha, era mais interessante. Inclusive vocês vão reparar que é uma casa que ela tem muitos recortes, lá dentro a gente nivelou bastante os pisos, porque nós tínhamos diversas alturas de desníveis, que também era algo da época, daquela década. Aqui, por exemplo, o que nós fizemos para modernizar a casa, que foi a maior diferença da fachada? Nós criamos aqui essa platibanda toda em serralheria, então ela é em ferro preto. E essa platibanda, ela foi... a gente abraçou o telhado que era existente, eu vou colocar a foto do antes para vocês entenderem como que a gente conseguiu mudar tanto essa fachada. A gente tem essa platibanda toda que ela está abraçando o telhado existente. E ali por cima a gente criou uma calha, então a gente continuou jogando a queda d'água, né? Ela cai aqui mesmo e aí a gente jogou lá para aquele cantinho, para aquela descida. Que não era assim, quando tinha as telhas, a gente tinha aquelas correntes para descer a queda. Então, esse daqui foi um dos principais ajustes que nós fizemos da fachada. Com isso, uma das coisas que era bem importante para os clientes, é que essa entrada, nós não tínhamos nenhuma cobertura. A gente terminava o telhado aqui, então essa área ficava desprotegida. Se uma pessoa quisesse chegar em um horário de chuva, a gente não teria a opção da pessoa descer do carro e ficar no coberto. Então, nós demos a continuidade dessa platibanda até o final. e entramos com ela para o acesso da casa. E aí, uma das mudanças que fez uma grande diferença para modernizar foi a porta que a gente ampliou o vão. Ela tinha uma porta comum. A gente ampliou completamente o vão e fizemos uma porta pivotante, toda em ferro preto também. Além disso, a madeira aqui. Tem duas opções aqui, né? Para vocês entenderem. Para a gente compor com a madeira existente lá de cima, está vendo que a gente também tem a platibanda de ferro lá, mas lá em cima a gente ainda tem a telha, a gente tem aquele amadeirado no forro. A gente colocou aqui embaixo também. Só que aqui a gente teve a intenção de realmente dar destaque. E por isso, ela tem um tom de madeira um pouco mais claro. Então, a gente tem esse entrelaçado de ripas de madeira. E os potes, a iluminação, toda preta. Então, a gente conseguiu modernizar super bem a casa, sem precisar tirar todos os acabamentos existentes. Então, reparem que esses tijolos aqui já eram existentes e a gente conseguiu manter. Lá na parte superior, nós temos o mesmo tijolo ali na lateral. A janela é uma janela existente, nós não mudamos. E a gente conseguiu harmonizar todos os elementos. Inclusive, a textura do cimento queimado, ela fez parte dessa modernização. Então, a gente conseguiu deixar um pouco mais clean, mais longilínea essa área da fachada da casa. Um outro ponto que eles nos pediram também é que, além dessa área de entrada, eles também têm um jardim muito extenso, porque é uma casa de esquina. E aí, eles queriam que tivesse uma opção de uma entrada pela lateral, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, eles já tinham essa entrada de deck que faz parte do jardim. Mas ela não fazia parte de uma entrada mesmo para casa. Era só um acesso ao jardim. E aí, a gente criou um acesso para que as pessoas pudessem ver o jardim e passassem a usar mais essa entrada. No dia a dia, eles acabam usando essa entrada como a principal, essa parte aqui que vocês viram. E aqui, eles usam mais para festas, eventos, final de semana, um jantar. As pessoas acabam entrando por aqui, que tem um paisagismo lindo. Vem cá. Olha que delícia essa casa. Tem um jardinzão. Então, esse deck, esses lagos, tudo já existia. O que nós fizemos? O acesso novo por essa entrada. Inclusive, os decks já tinham. Então, esse acesso que vai dar na sala, também é novo. O que ficou muito legal, porque a gente conseguiu acabar abraçando mais a casa, né? Que era uma área que ninguém via, que ninguém usava, que ninguém realmente tinha conhecimento. E quando a gente traz uma entrada nova para cá, a gente acaba fazendo um uso maior. Então, aqui tem uma segunda opção de entrada para casa. E lá dentro, eu vou mostrar para vocês agora. Voltando para a entrada principal, quero te mostrar mais de pertinho. Então, aqui, olhem só. Vocês vão perceber, inclusive, quando a gente abre a porta, essas ripas, elas têm continuidade lá dentro. Mas dá uma sensação tão ampla, porque a gente consegue enxergar a sala toda, visualizando, né? Olhando para as ripas. Aqui, por exemplo, eles já tinham essas escadas em mármore. Foi uma das reformas que eles mexeram na casa em algum momento. E deu super para manter, principalmente porque esse mármore, que ele tem esses veios também com o acinzentado, combinaram muito com a estrutura de ferro. Então, a gente manteve as escadas. Ela fez uma combinação que eu, inclusive, até deixaria ou colocaria se a gente não tivesse essa escada nesse acabamento, que eu acho que combina muito. E uma das mudanças que foram grandes também foi o piso da casa toda. A casa, ela era toda de ardósia. Para quem lembra das casas dos anos 90, a gente tinha aquelas placas de ardósia bem grandes, aquele verde, né? Que é... Não dá para não reconhecer. A gente trocou por um porcelanato acinzentado, cimento queimado, bem clean. Porque lá dentro, vocês vão ver que a gente tem um detalhe. A gente manteve um dos pisos de madeira, criando como se fosse um tapete, porque eles realmente custavam muito do piso que a gente tinha lá. Vem comigo? Logo no hall da casa, a mudança já começa, então a gente trocou o piso completo. Aqui antes tinha um piso de vidro que você via a parte de baixo. Tudo super diferente do que a gente tem hoje e a gente colocou tudo bem moderno. Bem clean, na verdade, né? A gente não tem tantos pontos modernos. A gente realmente deixou a sala o mais ampla possível, o mais integrada possível, porque realmente era alguma coisa que eles queriam. Vocês vão reparar lá na parte da varanda que a integração ela fez a varanda se transformar num outro espaço, porque antes ela formava um corredor. Então aqui, olha só que lindo que ficou o fogo, que ele vem lá de fora e vai entrando em toda a casa. Aqui, vocês vão notar que a gente tem também alguns desníveis, mas a gente tinha muito mais. Primeira mudança daqui da sala. Essa área de sala de jantar, a gente tinha uma sala de lareira. E se vocês lembram dos anos 80, todas as salas elas eram pra baixo. A gente tinha aqui em torno de uns 5 degraus, isso aqui ficava num buraco lá embaixo e em volta tinha uns bancos. então essa lareira ela ficava lá pra baixo e a gente elevou ela, né? Subiu. Na verdade, a ideia inicial era nem ter mais essa lareira. Mas eles acabaram vendo que dava pra aproveitar pra fazer um fundi e pra curtir a lareira aqui também. Então acabaram mantendo. E a gente fez realmente a integração total. A gente tirou aquele buracão que ficava a parte da lareira nivelando-se tudo e a gente notou que a sala de jantar onde ela ficava antes ela acabava não tendo um bom aproveitamento como aqui que ela fica numa área mais reservada que ela fica um pouco mais fechada. Aqui nós temos um piano maravilhoso de cauda. A filha deles toca é uma super artista. Então eles têm esse piano que a gente colocou aqui pra ficar como ele central na casa. Inclusive, se vocês repararem ali naquela área externa é todo aquele jardim que vocês viram. Então a casa ela tá toda fechada por jardim. Mesmo tendo muitos vidros muitas janelas a gente tem uma certa camuflação ali, né? pelas plantas. Então aqui toda essa parte inclusive vou comentar das janelas. As janelas foram mantidas as originais mas eles fizeram algumas mudanças. Nessas janelas a gente tinha aqueles recortes quadradinhos de janelas e aí eles só trocaram a parte do vidro e tiraram esses recortes o que já fez que modernizasse muito essa área. Então todas as janelas foram retiradas dos quadradinhos que eram existentes. Vou colocar foto pra vocês, tá? Pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então a gente tirou essas janelas que eram separadas e isso já dá uma super amplitude pro espaço. Vindo pra essa área temos uma segunda sala que foi a transformação de uma sala de estar pra sala de lareira. Então aqui tem uma lareira nova e essa lareira ficou super diferente. Eles queriam uma lareira e aqui vai uma TV ainda tá? Por isso até com a tomada. é que gente 34 semanas a moça ansiosa queria vir gravar pra vocês. Eu tava muito querendo mostrar isso aqui. Então não esperei eles terminarem tudo. Vim aqui com ansiosa pra mostrar. Então aqui vai ter uma TV eles queriam uma sala aqui que eles pudessem curtir a lareira assistir uma TV e aí ficou uma sala super aconchegante. E lembra que eu mostrei pra vocês de uma entrada que tinha na casa que vinha pela lateral? Olha ela aqui. super legal. Nós temos aquela entrada que vocês viram ali. Então a gente tem um acesso pelo jardim aqui na sala de lareira. Além disso uma das coisas que a cliente pediu a gente ficou matutando ali muito tempo foi com relação a esse acabamento aqui. Ela queria que tivesse uma madeira de demolição fazendo essa estrutura pra não ficar tudo tão moderno. E olha só que lindo. isso aqui foi ideia deles, tá? Foi, ficou lindo. Eu adorei. Ficou aqui fazendo a separação da lareira. Essa é uma lareira a lenha. Ela só tem esse aspecto moderno que parece uma lareira elétrica. Aqui embaixo ainda vai um fechamentozinho que é a entrada do ar. Então o ar entra por aqui a lenha é colocada ali e sai aqui por cima. Então é uma lareira comum mas ela tem um aspecto muito moderno. Olha só. Então ela é toda de vidro e ela faz essa cara aqui, ó. ela faz esse L aqui na lateral que fica com tudo exposto. Ficou linda. Eu achei inclusive que ela era elétrica. Eu não conhecia e achei incrível. Super moderna. Então aqui a textura de cimento queimado que traz essas referências de ter tudo mais moderno. A sala de lareira que eles escolheram essas poltronas ficaram lindíssimas porque realmente fica voltado pra essa área. E aí a gente vai pra área que a gente ampliou completamente, né? Então aqui a integração maior foi essa junção da sala com a varanda. A varanda anteriormente ela acabava criando um certo corredor então acabava que nem tudo conseguia ter essa amplitude. A gente acabava separando a área total. Então uma área de mesa uma área de sofás e agora não a gente conseguiu integrar tudo. Então o que que nós fizemos? Aqui tinha uma janelona ela vinha até aqui mais ou menos. Com essa integração ficamos com a sala de estar nessa área e lembra que eu comentei pra vocês sobre um piso que eles gostavam muito e queriam manter? Olha só que bonito foi um piso ele foi tratado é um piso de madeira de jatobá e ficou lindíssimo ele acabou até criando uma certa separação dessa área de sala de estar o que ficou bem interessante então muitas vezes aproveitar os materiais existentes não é um problema, né? Realmente é só você saber harmonizar o que tem e saber se vai ficar interessante então aqui por exemplo ele criou um tapete nessa sala escada eu sei que vocês vão comentar a escada é original não foi mexida e ela realmente não tem guarda-corpo eles nunca tiveram guarda-corpo uma loucura eu sei mas está aí ela é linda e olha ela tem todas as pisadas em mármore carrara igual aquela parte da entrada que vocês viram tem também os degraus no mármore e como ela combinou muito com o estilo atual foi mantida 100% como ela está uma das coisas que eu mais gostei aqui quando vocês olharem é essa o forro como ele te leva lá para a área externa então além de ter a integração a área externa ela fica totalmente visível aqui da sala e aí a escolha dos sofás que na verdade são módulos que você pode juntar pode trocar de lugar ficou super interessante porque acaba que você tem um uso completo da sala então se eu quiser sentar nessa poltrona e ver uma pessoa tocar o piano se eu quiser sentar para aquele lado e usar a sala de estar se eu quiser sentar aqui para ver a televisão se eu quiser sentar aqui para conversar com a pessoa que está na área externa toda a sala tem essa conversa e essa integração mesmo que foi o mais importante dessa mudança de projeto e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui, acho que foi a maior mudança com relação ao estilo de vida deles, porque eles gostavam muito de ter essa integração, essa conversa, por tanto que as pessoas ficavam aqui mais nessa janela, mas não tinha essa conversa total, né? Ela acabava tendo uma separação. Então aqui ficou com essa área de península, um acesso para a cozinha aqui dessa parte da área externa para a interna e foram aproveitados quase todos os móveis da cozinha. A gente só modificou de um lado para o outro, fez um ajuste ou outro, então quase tudo foi aproveitado. O que foi feito novo foi a área da bancada mesmo, dessa pedra que é o preto absoluto e essa parte do cooktop. Vindo para cá, ah, e um detalhe aqui, a gente aproveitou também, ó, fizemos um depósito novo, essa áreazinha aqui fazia parte de uma lavanderia lá atrás, a gente jogou para esse lado para eles conseguirem ter uma dispensa dentro da cozinha, porque antes ela ficava lá para os fundos, então era mais difícil de acessar. Vocês repararam que a gente tem um tijolo ali na sala de estar e aí esse tijolo, ele dá continuidade aqui na área da churrasqueira, porque acaba formando, né, a combinação de um pilar ali que vocês vão perceber com essa parte. Churrasqueira, também a gente tinha uma porta ali que dava acesso para a área dos fundos e aí fechamos aquela porta, mantivemos a churrasqueira e o forno de pizza. E um dos detalhes aqui é, o forno de pizza, quando ele é assim, ele não suporta o porcelanato aqui em cima e nós tínhamos colocado como porcelanato. E aí eles encontraram essa peça, que é uma placa cementícia que suporta calor, mas ela tem exatamente a mesma textura que o porcelanato que a gente colocou, tanto no piso quanto aqui nessa parte de baixo. Então, essa placa suporta o calor, ela parece um drywall, assim, ela é bem fina mesmo e ela tem esse acabamento de cimento mesmo. Então, a churrasqueira, o forninho e a bancada toda nova, né, toda preta. Também continuando com o acabamento que vocês viram ali da cozinha, que é o azul, nas molduras aqui do colonial, né, que é essa boazerie que tem nas portas, os puxadores pretos. E essa parte toda aqui, nesse tijolo que ficou super rústico e traz também essa questão do moderno, de também manter a rusticidade que a casa já tinha. E olha como ficou super gostoso. Agora eles têm uma área de lazer super extensa, tudo integrado. E agora eu vou mostrar pra vocês a área externa. Uma das coisas importantes é que eles queriam a integração, eles queriam o fechamento dessa área, mas eles também queriam portas que eles conseguissem abrir completamente e ficar junto com a área externa. Inicialmente, a ideia eram portas que subissem assim e a gente conseguisse abrir totalmente. Mas é uma porta muito complicada, ela era uma porta motorizada, não tinha ninguém que fazia. E aí, escolhemos por essa porta, que são três folhas enormes. E olha só a amplitude que dá, a gente consegue empurrar ela até o final e a gente consegue ter essa abertura total. Então, a área da casa toda, ela está integrada com a área externa, por esses bancos e também pelas portas que abrem. Inclusive, essas portas, elas são de alumínio, elas parecem pesadas, mas elas são super leves. Mesmo sendo muito grande, são portas leves que têm essa facilidade de você jogar para os lados que você quiser. Então, essa folha central eu consigo jogar para lá, ou eu jogar as três folhas para um lado. Enfim, então a gente conseguiu aproveitar de ter essa integração também com a área externa. Então, junto com as portas, a pintura preta aqui nessa área toda, que faz o mesmo efeito que vocês viram lá na entrada da casa, né? Que faz a platibanda preta. Aqui é só pintura mesmo, com o acabamento da madeira que vem até o final. E aqui eles já tinham, né? Essa aqui é a laje da parte superior. Inclusive, eu não comentei, né? A parte superior a gente não vai mostrar hoje, vai ser em um outro vídeo futuramente, que eles ainda vão mexer, eles estão mexendo na parte superior. Eu vou mostrar hoje só essa parte aqui da sala, cozinha e o que já está pronto. Realmente, a pessoa é ansiosa. Então, aqui a parte preta que a gente fez esse acabamento para dar essa aparência do aço, né? Que a gente tem lá na entrada. E aqui também foi uma mudança bem grande. Eles tinham aqui uma cachoeira, toda em pedra, bem altona. E aí eles queriam uma área mais reservada, com uma jacuzzi. Tiramos toda a parte da cachoeira. Abaixamos. Porque o que acontece com a cachoeira? Dentro dela ficava toda a área técnica da piscina. Então, a gente precisou criar, recriar a área técnica, abaixar. E aqui foi criado um deck com a área da jacuzzi. Olha só que delícia que ficou. Fazendo um encontro aqui, o desenho com a piscina, que foi modificada muito pouco. Só a entrada dela, que era ali naquele canto. E a gente colocou para cá, para ter um pouco mais de fluidez aqui nesse espaço. Então, aqui ficou uma área externa. Aqui vocês veem aquele jardim lindo que a gente tem ali. Aqui, com o pergolado todo. Também na serralheria, na parte superior. E as madeiras aqui, fazendo o mesmo acabamento do deck. E aqui também ficou um cantinho de sofá super gostoso, bem aconchegante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu consegui mostrar um pouquinho de uma casa. A gente quase não mostra as casas que a gente já fez. A gente mostra muito apartamento. Então, aqui vocês conseguiram ver que a gente consegue fazer retrofits, mudar também. Essa casa, assim, eu fiquei realmente emocionada com a mudança. Porque a gente conseguiu manter o que era importante para os clientes. Alguns materiais. A essência da casa. E mesmo assim, modernizar, deixar ela leve. Deixar ela clean, moderna, né? E ampliar, fazer tudo o que eles realmente precisavam. Com as novas necessidades, que não são mais as mesmas dos 30 anos atrás. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!